Bom, é o seguinte, vocês não sabem o que esses caras de internet inventam, não é? Nós recebemos um vídeo essa semana, não sei se vocês acompanharam no Fantástico, teve aquele processo de emagrecimento lá, do Zeca Camargo e da apresentadora do Fantástico. Renata Cerebelli. Só que aí os caras fizeram o quê? Os caras que não gostaram dele magro, agora eles estão oferecendo comida pra eles. O que é isso? Pra ele engordar, porque há uma facção. É sério, Samuel. Nós recebemos os vídeos essa semana, parece que são, sei lá, são fãs, não é? Do Zeca, como a gente gosta, nosso co-irmão aqui de horário. E tem alguns caras que querem que ele volte ao peso antigo. E eles estão publicando na internet, no YouTube, esses vídeos. Nós fomos lá e caçamos um pra você. Então vejam agora esta facção de fãs do Zeca Camargo, querendo que ele volte a ter o peso que ele tinha antes de emagrecer. Roda aí, vamos ver, olha só, olha só. Como todo mundo acompanhou, Zeca Camargo resolveu fazer uma dieta em rede nacional e conseguiu. Perdeu 10 quilos. Nós do programa Pânico na TV apoiamos desde o começo essa nova e bela fase de Zeca, nosso colega de profissão. Só que esta fase enxuta do apresentador parece não estar deixando-o totalmente feliz. Afinal, fazer um regime causa muito mau humor em qualquer ser humano. E veja você, caro Telespec, isso não é uma constatação nossa. O povo acha que Zeca está sofrendo em silêncio. Não sou eu que falo, é o povo que diz. Já que não pode mais saborear deliciosos quitutes. A prova disso, caro Telespec, foram os vídeos que circularam na internet essa semana. E nós recebemos aqui populares tentando dar guloseimas a Zeca para fazer-lhe mais feliz. Acompanhe as imagens, são impressionantes. Pois é, caro Zeca Camargo. Isso é um clamor nacional. O povo gostava de você do jeito que você é. Pense em Jô Soares, Fatioli, são todos felizes, Zeca. Por isso, caro Telespec, você que também está preocupado com o novo shape de Zeca Camargo. Se o encontrar, fique à vontade para oferecer-lhe um quitute calórico. Registre tudo em vídeo ou foto e pode mandar aqui para o arroba Programa Pânico. Nós teremos prazer em mostrar sua boa ação. Nós queremos a felicidade de Zeca Camargo. Eu não sei, eu acho que isso é só uma parte dos fãs do Zeca. Eu acho que não é todo mundo que quer que ele volte a ganhar 10 quilos. Porque ninguém quer ver ele mal-humorado sofrendo. Mas mesmo assim, se você encontrar, eu não acho muito educado. Eu não acho muito educado você chegar e... Porque dá aquela vontade no cara. Eu acho de péssimo gosto essa turma de internet. Mas a turma de internet é muito cruel.